E ontem nós conhecemos, ontem à noite nós conhecemos o primeiro Top Chef Brasil. Os três finalistas deram um show de talento e sabor na decisão comandada por Felipe Bronze. E quem levou o prêmio de 300 mil reais foi Giovanna Ferroni, que está aqui com a gente para contar os detalhes. Acompanhada também do Felipe, sejam muito bem-vindos. Só que antes da gente conversar e saber um pouco mais o que aconteceu ontem à noite, a gente vai conferir a trajetória dessa jovem campeã do reality gastronômico de maior sucesso do mundo. Eu estou super preparada, super aberta, pronto para o que daí vier. Era muito pesado isso. Você fez um belíssimo trabalho. Por isso o seu prato é um prato ao chão. Giovanna, você é o melhor prato do outro. Me dá muito medo, porque eu sei que eu comecei muito bem, então agora eu não posso cair de jeito nenhum. Eu achei muita informação na sua sobomesa. Para mim, está com muito gosto de manteiga. O seu chá é muito ruim. Eu me cobro muito. Todo mundo fala, nossa, você vai ser muito nova, você conseguiu tanta coisa, você é tão inteligente, né? Mas eu acho que eu ainda quero mais. A gente acredita que você realmente pode fazer melhor. E você vai ter mais uma oportunidade de provar isso. Meu chefe executivo? Eu. Giovanna. Eu mesma. Porque eu não estou surpreso que você é chefe. Não está? Beleza de prato. É difícil parar de comer. E o melhor foi da Giovanna. Eu estou aqui para me provar, para entender que tudo que eu fiz para estar onde eu estou valeu muito a pena. E eu vou sair daqui ganhadora. E o grande vencedor do prêmio de 300 mil reais e que vai poder carregar para o resto da vida de vocês, a honraria de ser o primeiro top chef do Brasil. É você, Giovanna. É você, Giovanna. Oi, Giovanna. Oi, Giovanna. Gente, você vai aprender demais. Eu estou muito feliz em receber. Eu tenho certeza que ninguém dormiu, né? Está todo mundo virado aqui porque ficou assistindo até tarde. Giovanna com coração a mil. Agora, você diz uma coisa, você tem 23 anos apenas. Como você consegue tanta criatividade, tanta bagagem, como que começou assim essa sua paixão por ser chefe, né? Olha, paixão por comida, acho que eu nasci com ela. Minha família sempre brinca, eu sempre fui a comilona, que comia de tudo, a que comia linguiça de sangue com voa, a que comia giló, a que não tinha... Não tinha preconceito nenhum. Não, e meus pais são muito curiosos por alimentos. Eu me lembro de pequenininha, estar na feira com a minha mãe, ela comprar meio que tudo que a gente não conhecia, fazer em casa. Desde pequena, eu cozinho muito em casa e eu sempre fui péssima na escola. Assim, terrível na escola, exatas, não era pra mim. Eu passei de ano, assim, muito por ajuda de amigos meus. E minhas amigas falavam, meu, você não faz astronomia. Tipo, para a cara que você nasceu pra isso. E eu ficava, tipo, meu, eu não entendia que era uma profissão. Mas tem mais alguém na família que te influenciou pra isso, além dessas coisas da sua mãe, da sua família? Ah, eu acho que todo mundo da minha família sempre me influenciou um pouco, assim. Minha família é metade portuguesa, metade italiana. Todo mundo cozinha. O pessoal que gosta de comer, né? Então, assim, todo mundo sempre gostou de comer muito bem. A comida sempre foi um grande ritual em casa, né? Eu tava sempre, assim, ansiosa pra próxima refeição. Acho que é uma... Sempre. Então, acho que a vida foi me guiando muito pra isso. Mas foi quando eu entrei na faculdade que eu comecei a entender o universo da gastronomia. Eu sabia que eu gostava de cozinhar, que era isso. Entrei na faculdade sabendo, tipo, beleza, eu não gosto de fazer nada mais além de cozinhar. Então, vamos entender o que é isso. E aí, deu tudo certo. Você ganhou o top chefe maravilhoso do premiadismo, Felipe Bronze. Agora, me diz, Felipe, como que é pra você, né, que tá ali maestrando esse programa e, de repente, ter uma vencedora tão jovem como a Giovana? Pra mim é maravilhoso, porque eu sou um fã incondicional do talento. E eu acho que quando o talento encontra a maturidade, você consegue, além de ser talentoso, você ser focado e obstinado e ter essa coisa de não admitir, perder, no bom sentido. Tá sempre querendo melhorar. Eu acho que é a melhor mistura possível, quando você encontra a receita perfeita. E aí, a Giovana, eu acho que desde o princípio, essa coisa dela se cobrar, dela fazer... É, você falou ontem que ela se cobra muito, né? É, e aí, eu sei, eu acho que eu conheci alguém parecido com ela. Você se viu um pouco. Você tá emocionado até agora, né, Felipe? Eu tô, eu tô, porque eu sou realmente um fã do talento, acho que ela é super jovem, tem um caminho brilhante pela frente. E o melhor de tudo é ver que ela é tão centrada e tão segura de que isso é a escolha correta da vida dela, não tem a menor chance desse prêmio ter sido entregue por acaso e ser mal aproveitado. Eu acho que a Giovana vai ser a representação do que é ser top chef. Mas o público ontem ficou em dúvida, né, quando chegou na cadeira naquele momento, quem você ia escolher? Mas a gente também ficou em dúvida, bem na verdade, assim, o Gabriel tem uma coisa... Que eu acho que, assim, os cozinheiros, eles têm personalidades e estilos diferentes, né? Então, assim, o Gabriel tem uma coisa que eu acho que a Giovana não tem, que é uma criatividade espontânea, um pouco... Uma ousadia que, sem ele se cobrar tanto do jeito que ela se cobra, ele é capaz de criar umas coisas mais loucas. Então, eu passei o tempo inteiro da competição falando pra Giovana, se solta, solta o freio de mão, você é capaz, você pode fazer isso. E eu acho que o desafio da gente nunca é o mesmo, né? É ajustado. Então, eu acho que o desafio do Gabriel pra ter chegado no nível da Giovana e, eventualmente, ter ganho, o Top Chef, era ter se segurado, ter se focado, ter feito uma cozinha mais científica, mais precisa. Então, no caso dela, era se cobrar menos. A Giovana fez a precisão. Mais correta. Consegue fazer uma coisa mais incrível e aí, pra ela chegar no próximo passo, é um defeito, ou uma qualidade, não sei dizer até hoje. Mas eu tô sempre querendo jogar um osso maior do que o cachorro pode roer, sabe? Giovana. Deixa eu tirar um pouco mais.